Com certeza você já participou de algum sorteio ou você já realizou algum sorteio na sua vida. Com certeza você já comprou alguma rifa na sua vida ou já vendeu alguma rifa para alguém. Ou você ainda já participou daqueles sorteios de shopping center no final do ano, que você ganha cupons a partir de X reais em compra, você ganha um cupom e concorre a um carro zero quilômetro. O sorteio está na nossa sociedade, está no comércio há muito e muito tempo. E hoje com a força do e-commerce, isso ganha uma escala muito maior. E eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas querendo saber se vale a pena fazer sorteio, qual é a melhor forma de fazer sorteio. Então a gente resolveu gravar essa aula aqui para te explicar quais são os melhores formatos de sorteio e os cuidados que você deve ter para não ter problemas em realizar sorteios com o seu negócio. O primeiro ponto muito importante que você precisa saber é quando você for realizar um sorteio na sua loja virtual, na sua marca, para que esse sorteio seja legalizado oficialmente, ele tem que ser registrado na Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa é o órgão que fiscaliza e faz a auditoria para saber se aquele sorteio de fato é um sorteio que as pessoas podem confiar, que é um sorteio sério. Então eu vou falar aqui de dois tipos de sorteios mais comuns, existem outros tipos, mas eu vou focar nesses dois que são os principais tipos de sorteio. Um tipo de sorteio é aquele sorteio que as pessoas fazem para aumentar as vendas, para incentivar as vendas. Como eu citei no início do vídeo, o shopping, ele quer aumentar as vendas nas lojas do shopping, ele promove o sorteio dando um carro zero quilômetro. Então com isso ele está querendo incentivar você a gastar mais para você participar do sorteio. O outro tipo de sorteio é aquele que você faz para conseguir mais seguidores, mais visualizações para a sua marca, que depois, consequentemente, tendo mais seguidores, mais visualizações, você também vai promover mais vendas. Mas o objetivo inicial nesse caso é você conseguir, a princípio, mais pessoas conhecendo a sua marca. Então o primeiro ponto é você definir o objetivo daquele sorteio que você vai promover. O objetivo é aumentar as vendas naquela ação que você vai promover para a sua loja virtual, ou o seu objetivo é aumentar o número de pessoas, de seguidores para conhecerem a sua marca. Dependendo do objetivo, muda algumas questões em relação à estratégia. Quando o seu objetivo é aumentar o número de seguidores, de pessoas que conheçam a sua marca, o ponto principal é você preservar a qualidade daquele público. É você priorizar, claro, que as pessoas que vão seguir a sua marca sejam, de fato, potenciais compradores. Porque dependendo da forma como você vai fazer o sorteio, você vai atrair um público desqualificado. Então vamos imaginar aqui fazer algumas simulações. Imagina que você tem uma loja de moda feminina, né? E você faça um sorteio para uma viagem a Paris. E você fala, olha, marque, sei lá, cinco amigas e curta a nossa página e concorra a uma viagem a Paris. Quando você faz esse tipo de sorteio, é muito provável que você vai atrair um público gigantesco, um público que nem tem interesse na sua marca, nem tem interesse nos seus produtos. Você vai atrair um público que está querendo viajar para Paris, simplesmente. Você vai atrair um público que está interessado só no prêmio e não nos seus produtos e não na sua marca. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o tipo de pessoas que você vai atrair está ligado ao tipo de prêmio que você está oferecendo. Já no caso de incentivar o aumento das vendas, talvez a viagem de Paris sirva. Porque você vai estar falando com pessoas que já são as suas clientes, são pessoas que já compram de você. E você vai falar, olha, para compras acima de R$600, por exemplo, concorra a uma viagem a Paris. Pô, legal, porque aí você está incentivando a pessoa a comprar um pouco mais e aí ela vai concorrer a uma viagem a Paris. Um outro ponto também ligado a isso é o tipo de benefício, o tipo da recompensa que você vai oferecer no sorteio, ele tem que se justificar no esforço que a pessoa tem para conseguir participar desse desafio. Um exemplo, se você falar para a pessoa assim, olha, nas compras acima de R$600, concorra a um chaveiro. Ninguém, isso não incentiva ninguém. A pessoa vai ter que gastar R$600 para ainda concorrer a um chaveiro, né? Estou dando aqui um exemplo exagerado só para você entender o conceito. Ou se você colocar um outro desafio, para compras acima de R$5.000, concorra a um iPhone. Não, mas aí R$5.000 eu vou lá e eu compro o iPhone, não preciso concorrer. Aí imagina que você quer aumentar o número de seguidores. E aí você coloca lá, marque 300 amigas, siga o nosso perfil, comente nas últimas 100 fotos. Então você faz uma saga, né? A pessoa, para ela conseguir a recompensa, ela tem uma saga. Então assim, eu estou fazendo esses exemplos exagerados para você entender que a recompensa que você vai oferecer no sorteio, ela tem que se justificar no desafio proposto para a pessoa. Então, quando a gente fala, olha, nas compras acima de R$600, concorra a um iPhone ou concorra a uma viagem a Paris, pô, se justifica, eu vou gastar um valor um pouco maior do que eu já ia gastar, né? Porque eu já compro nessa loja e eu posso concorrer a um benefício, a uma recompensa que vai valer muito a pena. No caso dos seguidores, você fala, marque 5 amigas e siga o nosso perfil e concorra a um kit dos nossos produtos. E quando você fala para marcar 5 amigas e seguir o perfil, claro que talvez a primeira pessoa que está divulgando, ela já segue você. Mas é importante deixar essa regra de seguir, porque as 5 amigas que ela marcou, quando virem essa publicação e tiverem interesse naquele sorteio, elas vão marcar outras 5 e elas vão ter que seguir você para elas participarem desse sorteio, né? Então, é um benefício e um desafio que faz sentido pelo tipo de recompensa que está sendo proposto ali. Um outro ponto que você tem que tomar cuidado é o tipo de premiação que você está oferecendo, como eu falei no começo do vídeo, tem que atrai as pessoas certas para o seu sorteio, porque de nada adianta você promover esse sorteio que eu exemplifiquei de Paris atraindo pessoas que querem viajar para o país, mas não tem interesse em comprar o seu produto. Então, tem que ter algum tipo de relação, principalmente no sorteio para aumentar o número de seguidores e aumentar o número de visualizações, principalmente nesse, né? O tipo de prêmio tem que ter uma relação muito forte com o seu produto, né? Eu sugiro até que você sorteie produtos, os seus produtos, porque aí você vai atrair pessoas que têm interesse nesse seu produto. No primeiro momento, ela vai conhecer a sua marca, talvez, querendo participar do sorteio, porque ela se interessa pelo seu produto, e aí depois que ela passa a te conhecer, ela pode consumir, pode comprar de você num segundo, num terceiro momento. Então, é muito importante você tomar esse cuidado com o tipo de sorteio, o que vai ser oferecido no sorteio, tem a relação direta com o seu produto, principalmente nesse caso, que o objetivo é aumentar seguidores, que o objetivo é aumentar visualizações. E aí alguém pode estar perguntando assim, não, mas se eu aumentar o número de seguidores, né? Mesmo que sejam seguidores que não têm interesse direto com o meu produto, eu vou ter um número maior de pessoas e isso vai me ajudar de alguma forma. Na verdade, não. Por quê? Quando você começa a aumentar o seu número de seguidores com pessoas que não fazem parte ali da persona, né? Do avatar que você precisa ter para vender mais, você, quando for fazer alguma divulgação, por exemplo, no Facebook, você vai estar manchando, você vai estar sujando a sua base de clientes. Então, eu vou exemplificar. Imagina que você conseguiu lá 50 mil seguidores no Instagram, fazendo algum tipo de sorteio, aonde você atraiu um público que não é tão qualificado, que não é um público que, de fato, tem interesse no seu produto. Então, você está com um número alto de seguidores, mas com pessoas que não têm interesse no que você tem para vender. Quando você vai fazer um anúncio, por exemplo, no Facebook, e você vai pedir para o Facebook anunciar, fazer esse anúncio para público semelhante, por exemplo, que é o Lookalike, o Facebook faz o quê? Ele pega a sua base de clientes e ele anuncia para pessoas que têm um perfil parecido. Se você tiver uma base de clientes, uma base de seguidores que não é o perfil ideal para você, vai acabar que essa divulgação que você está pagando vai atrair pessoas com um perfil não ideal. E aí, você não vai ter um resultado muito bom quando você for fazer essa ação patrocinada. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar, porque imagina, você está fazendo um anúncio pago, colocando dinheiro, e o Facebook está distribuindo o seu anúncio para um público que, de fato, não é o público que tem interesse no seu produto. E outra, quando você tem um perfil de público que só tem número, mas não tem interação, que não tem engajamento com você, você perde alcance nas suas publicações também, porque você está publicando alguma coisa e as pessoas não têm interesse naquilo. Então, as pessoas não engajam e, consequentemente, o algoritmo das redes sociais entende que seu conteúdo não é relevante para aquele perfil e ele vai entregar cada vez menos o seu conteúdo, você vai ter cada vez menos alcance. Então, eu aconselho a você nunca manchar, nunca sujar a sua base de clientes visando só o número. Ah, mas eu tenho 100 mil seguidores, isso é uma prova social. Sim, você ter bastante seguidor é uma prova social. As pessoas vão entrar e falam, nossa, essa loja tem 100 mil seguidores ou 1 milhão de seguidores. De fato, cria uma credibilidade, cria uma prova social na mente da pessoa que está visitando. Mas, na prática, no dia a dia, você não vai ter tantos benefícios em fazer essa ação. Na verdade, você vai ter até mais prejuízo em ter esse tipo de comportamento de uma base, que eu diria aí, uma base suja. E aí, quando você vai fazer, de fato, sortear quem é o vencedor, hoje existem vários aplicativos para Instagram que já fazem sorteio automático, mas aí depende de onde você está promovendo o sorteio. mas hoje tem bastante ferramenta que te auxiliam a fazer o sorteio de uma maneira transparente. Uma dica é você transmitir esse sorteio ao vivo no Stories ou no Face ou no próprio YouTube para as pessoas verem a transparência disso, para as pessoas terem a oportunidade de participar daquele momento que está acontecendo o sorteio. Isso gera uma interação bacana e mostra uma transparência legal também. E, claro, que depois que o sorteio é realizado e tem o vencedor ou a vencedora, é você publicar, tornar público quem foi a pessoa que ganhou isso. E aí, depois que a pessoa receber o prêmio, incentivar ela a publicar, ela recebendo o prêmio, ela publicar e marcar uma hashtag que ela está com o prêmio lá, postar e você repostar isso também nas suas redes sociais. Isso mostra que, de fato, o sorteio foi um sorteio transparente e as pessoas vão se incentivar, vão se sentir mais seguros em participar dos próximos, terem interesse em participar dos próximos sorteios que você promover na sua marca, beleza? Bom, então é isso. Os cuidados que você precisa ter quando for pensar numa estratégia de sorteio, né? Pensar em primeiro qual é o objetivo e aí na questão de o que vai ser oferecido versus o desafio que a pessoa tem que cumprir para conseguir participar e essas outras questões que fazem sentido para você não errar quando for promover um sorteio e não sujar a sua base de clientes e aí ter problemas a médio e longo prazo com isso, beleza? Deixe seu comentário se você faz sorteio, se já realizou algum sorteio, se teve resultados bons, ruins e qual foi a sua experiência com isso para compartilhar com a gente, para a gente ajudar mais pessoas aqui no canal, beleza? É isso aí. Valeu, até a próxima aula.